Alô galera de Itaquara, aqui é Thay da banda Chicana, estou aqui para dar os parabéns ao prefeito mais jovem da Bahia. Alô Marco Aurélio, prefeito de Itaquara, Deus te abençoe, saúde, muita paz e que você tenha muitos anos de vida, Deus te dê sabedoria, te ilumine para você conduzir essa cidade aí que a Chicana tem um carinho imenso por Itaquara e estou morrendo de saudade, valeu? Saúde para você, toda a família. E por falar em saudade, vamos assim. Há tempo, muito tempo que estou longe de casa e nessas ilhas cheias de distância, meu bolsão de couro se estragou. Valeu, prefeito Marco Aurélio, saúde e paz, valeu Itaquara, Chicana!